Ele faz pestão, o que eu vou fazer? Ah, fica tão bonitinho de terno e gravata. Eu não gosto. Ah, fica lindo. Depois você fica parecendo assim um capitão de indústria. O único capitão de indústria que tem lá é o Barreto, né? Mas se você tiver paciência, um dia você chega lá, meu filho. Claro que sim. Você é tão competente e inteligente. Eles não sabem o que estão dizendo. Sabemos sim, porque o Osório me garantiu que isso vai acontecer. Mamãe, deixa o papai fora disso. Mas não foi só o Osório, o Augusto também garantiu, não é, Lalinha? É, é. Oi. Que Augusto é esse? É, é o amigo da Lalinha. É, amigo, amigo não. Meu filho, é um amigo do Padre Agostinho. Um senhor muito entendido nos assuntos do além. Mãe, eu quero que vocês parem com isso, vocês ainda ficam envolvendo outras pessoas. Ah, o que tem isso de mais... É, o que tem isso de mais, meu filho? Afinal de contas, o senhor Augusto é uma pessoa muito séria. Você podia ter impedido, né? Eu não estava nem aqui em casa. Depois eu não tenho nada a ver com isso, não. Você não acha que está saindo um pouco demais, não? Eu fui dar um pulinho na casa da Ana. Outra vez? Eu fui arrumar a festa da Retina. Ai, quanta festa, não é? É aniversário dela, esqueceu? Mas será que a sua irmã não pode fazer isso sozinha? Não, não pode. Também não posso ficar presa aqui hoje em ter mais. É a menor importância, não é, Lalinha? Não precisa mesmo. Eu tomo conta da casa. É, eu e a mamãe tomamos conta de tudo. Não, Lalinha, não. Não é justo. Quem é você, Luiz Fernando, para dizer o que é justo e o que não é justo nessa casa? Nossa, que silêncio está essa casa, hein? Viu a falta que o Álvaro faz? Pelo menos a casa fica mais limpa, não fica? E aí, Holanda, já tomou café? Não, não é nem acordou ainda, se chegaram tarde, não foi? Muito, muito tarde. Então devem ter se divertido um bocado, né? Um bocado, viu, Mumu? Para falar a verdade, a gente não vai precisar sair pelo menos nos próximos seis meses. É mesmo? É que ótimo, porque a Holanda estava mesmo precisando de parecer um pouco. E aí, o seu garotão? O Jô? Hum. Foi para casa com febre e tudo. Não houve nada que fizesse convencê-lo de ficar aqui. O que é isso? E o seu poder de convencimento? Está tão fraco. A Mumu aqui não está convencendo ninguém. Convence sim, convence sim. É só saber aplicar. E eu não apliquei. Apliquei tudo o que eu sabia. Você devia fazer que nem o Álvaro, minha amiga. Quando ele filma coisa na cabeça, é fogo. Ele atravessa o mundo. Ah, para com o Jô Mara. Ele foi para a Argentina. A Argentina é aqui do lado. Ainda bem que foi. O que você está falando? Nada, nada. Acho que foi bom essa viagem para o Álvaro. É melhor que nada, né? Isso eu garanto. Meu Deus, o que foi que aconteceu? O que aconteceu? Você parece que está atropelando. O que foi isso, João Mara? Eu já lhe disse que não é conveniente que o senhor venha à minha casa. A senhora me desculpe. Eu tentei falar com a senhora pelo telefone, mas infelizmente eu não a encontrei. Sente-se. Obrigado. Quais são as novidades? Por enquanto, nenhuma. Como assim? Bem, a verdade, como eu conheço a Marta, eu creio que as perspectivas não são das piores. Ah, o que o senhor quer dizer com isso? Bem, é que conhecendo a Marta como eu conheço e achando que ela está bastante mudada, ela tem sido até muito dócil comigo. Dócil não significa nada. Mas isso para mim já é uma vitória, né? Porque ela me tratava muito mal. Quando o Álvaro voltar, eu quero que tenha acontecido alguma coisa de concreto entre vocês dois. Sim, mas para que isso aconteça, é preciso que eu mude de tática. Como assim? A senhora sabe, a Marta vive em companhia da tia, é uma senhora já de idade, além do mais, ela está com a perna quebrada. Então, eu penso que eu tenho que inventar alguma coisa. É, pode não ser uma má ideia, o senhor diga que está se sentindo melhor, convide-a para jantar, sair, dançar. Impressionante como nós sintonizamos na mesma onda, né? Ótimo. O que mais? Bem, é, a senhora sabe, eu estou chegando de Brasília e essas coisas, o jantar, o sair para dançar, etc, etc, isso custa caro, né? A verdade é uma falsa que eu não vim prevenido, né? Ah, eu estou entendendo. De quanto o senhor precisa? Bem, eu não tenho ideia, mas eu gostaria de levá-la assim, ó, a um desses lugares que ela está frequentando ultimamente, né? Isso custa dinheiro. Eu vou lhe dar um cheque. Mas não fique parado. Mexa-se. Não se preocupe. Não vou decepcionar. Aliás, não decepciono, mulher. Não se preocupe. Obrigado.